Entra aí! Entra aí! Olha aí, rapaz! O homem é bom, cabulôzinho! Estagiário! Aprendeste a ser estagiário? Pega o lambarizinho! Cadê minha ninheira? Olha aí, ó! Vou pegar também! Cadê minha linha, tia, de lambari? Tu vai perder minha... E aí? Boa noite, galera! Como é que estamos, inscritos da Opelis Pesca Esportiva? Tudo tranquilo? Ah, quem não é inscrito, botãozinho aqui, inscrever-se, já fica por dentro de tudo aí! É... Boa, Nugurizada! Vocês devem ter visto no vídeo aí! O pessoal pede muito pra nós! Pesca atareira com natural! Pesca atareira com isca natural! Bom, a gente pescou! Domingo passado, se não me engano! Aquela tarde de domingo, tava um pouco à toa, tava uma tarde boa! Porque, ó! Tá fazendo menos um grau, zero, um, dois... Então, quando dá uma tarde boa, a gente aproveita pra sair! E como é só aquela tarde de domingo, curta, que domingo é o dia o cara descansa, ah, vamos pescar de isca natural, sentadinho, calmo, tranquilo! É, então... A gente foi pescar, que vão saindo duas horas da tarde aqui, três horas da tarde pra chegar lá, pescar só até às seis, então eu não me apeguei a gravar! Mas gravei um pouco pra vocês! Por isso que eu tô fazendo essa introdução pra mostrar um basiquinho ali! Algo básico pra pescar da isca natural, pescar atareira e jundiar! Foi o que a gente pescou! Olha aqui, ó! Bando! Porta empate! Dá jogar! Olha aí, ó! Fica enroladinho! Leva enroladinho, tá com tudo aqui, ó! Chumbadas, anzóis variados, no bolsinho, tem anzóis encastuados, tem anzol pra dourado, tem anzol pra traíra grande, anzol pra mandir, jundiar, que é mais ou menos o que a gente usou, ó! Anzolzinho 4 barra 0, já encastuadinho, pega o cabinho de aço, ali, ó! Encastoa ele e deixa prontinho, por causa da palometa ou do dente da traíra. Nessa pesca a gente usou esse, ou um 6 barra 0, pra começar a entrar traíra, entrar jundiar, e esse aqui pra jundiar e pra mandir. Traíra pega também, ele encaixa no canto da boca. Então, tudo prontinho, enroladinho, leva a pescaria, tu faz tua pesca de isca natural, tá aqui, tem todos os complementos pra montar. Não importa, tem parte a gente tem pra vender ele ali, ó! E não precisa mais nada, chumbada, uma varinha de molinete, comunzinha, varinha aí, ó, 15 libras, porque essa pesca, como vocês vão ver, eu disse ali, é uma pesca suja, é uma pesca no barco, na areia, então tu não vai botar tua carretilha nessa pesca, né? Vocês vão ver ali o tio Fabrício com a daiva dele, você come e dá um dó, aquela daiva na areia ali. Então, varinha de molinete, livragem baixinha, pra dar uma briga boa. A gente tem aí, eu tava usando, minhas ação tão bagaceira que não tem livragem. Estagiário tava com umas 20 libras, que ele pegou de mim, só que ação muito lenta, então vai ter que dar uma briga boa, tu vai ver ele fisgando. Ah, nessa pescaria, ele tá sem essa vara, ele tá com as varas de traíra dele, de artificial, o outro tá fazendo cagada, vamos dizer assim. Tava contra a luz pra vocês. Mas então, varinha de molinete, de 50, 55 reais, molinetezinho, de 40 reais, 42, 54, molinetezinho, 1 e 3 rolamentos, não precisa mais nada, do que isso, molinetezinho ali grande, até 3 mil, pode ser 1 mil, molinetezinho, 1 mil, 2 mil, não precisa mais que isso, tu vai arremessar em lugar curto ali. Então, o material é isso, básico, te senta, larga a tua isca, e espera o peixe vindo. Hoje, hoje é quarta-feira, são, 10h24 da noite, eu digo que vocês quase ficaram sem vídeo, amanhã na quinta, porque eu tô, atupetado é coisa, mas vou dar uma tocada aqui, gravei essa abertura, vamos editar o vídeo ali, e, vão deixar de noite exportando, e de manhã upando, pra deixar pra vocês aí na quinta. Então curta aí, vocês vão ver ali, eu estagiário tio Fabrício, então você sabe que a ninheiragem é pura, vai ficar um vídeo longo ali, com tudo o cara faz, mas vocês vão dar no mínimo risada, e ver a gente pegando, uns peixes de natural aí, num domingo de tarde, bem tranquilo. Fechou a gurizada? Um abraço, deixe sua curtida ali, compartilha com a galera aí, quem não é inscrito, se inscreva, e olha um pouco de ninheiragem, numa tarde de domingo aí. Fechou? Um abraço! Vou deixar correr bastante pra engolir, se não é um físico, mas é peixe pequeno, não consegue correr ó, só fica acabeçando. Essa praga não corre rapaz, só fica dando um estirãozinho. Olha, dá um estirão, solta. Vamos estagiário. Vai ficar assim ó, tum, 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 tum. Esca muito grande. Ele para e fica um tempão assim. Mas não consegue botar na boca. Eu vou deixar aqui ó. Então anzol pequeno, uma esca pequena vai ser, tosou eles. tem que diminuir o zãozol. Agora sim, é o zãozol. Só fica, é peixe pequeno que tá aí. Olha aqui. Tem que diminuir o tamanho da carne. vai que esteja embuchado. Vai que esteja embuchado. agora sim. Não. Não, é a vara que é leve. Não, eu peguei sim. Mas peguei um bicho bem pequeno. Olha, peguei. Quem tu pegou? Acho que é um Jundja. Esse é um Jundja. Pintado. Jundja. Jundja. Bem pequeno pro tamanho do anzol. Eu vi que era coisa pequena. Tchau, irmão. Vou botar um anzolzinho bem pequeno. Quatro barras. Jundja. Bem pequeno. Olha aí, rapaz. Esse aqui é da Sierra dos Guloso. Botou um baita anzolão dentro da boca. Como é que eu vou ter que tirar agora, rapaz? Tá louco? Eu não sei como é que eu vou cortar a carne. A cagada que tu fez. Tem que cuidar do anzol. Olha aí. Tamanhão da carne. Puta que pariu. Faz uma baita uma cagada. Deve estar cheio desses Jundjazinhos aí embaixo. Tu tá com um alicate aí, hein? Sim. Ah, pegou lá no pé da linha. Não, não. Ferro. Deu. Volta pro teu habitat. Sobreviver. É, mas esses Jundiazinhos vão encher a boca nele. Olha lá, estagiário. Vai tirar de novo. Que venga elas traídas agora. Lavar as mãos aqui. Tem até o natural pra ela lavar as mãos, ó. Minha linha já tá correndo, hein? Olha, rapaz, quase que tu levou a vara. Segura aqui. Solta, solta a outra. Aí, ó. Pegou, ó. Peguei. Mas com duas não. Tá, deu de ferroada. Fala de mim e deu de ferroada. Ontem eu vou imitar o Oplias. Depois tu não tira o troço da boca do Jundiaz. Escapou? Vou até correndo pra cá. É, bichinho pequeno. Olha aí. Aí, ó. Ah, tu botou o Jundiaz guloso. Não, vai ser também. Cadê o alicate? Deixa aqui, ó. Deixa o alicate no lugar dele. Tá fumando? Tá. Foi pequenito. Solta o Jundiaz e toma a tua vara. Ai, pro habitar. Nossa, dele que é de lombro. Mas olha aqui o meu. Tô tremendo de pá aqui. É que a minha tá com o lambariê vivo lá também, né? Ué? Minha câmera tá ligada lá, senhor. Tá. Deixa o meu correr aqui pro lado. Não, não, não. Não, tira, tira, tira. Puxa que tá enredando a minha. Ah, tá. Tá. Tem uma ideia de arrancada já, né? Tá, hein? Que tá filmando. Tá, rapaz. Ah, não. Você tá piscando, tá filmando. Não sei. Olha ali, ó. Mas isso é pintadinho. Não, Jundiaz. Rico no Jundiazinho. Pesou, já é uma pesadinha. Claro, rapaz. Você ouve, ó. Não. Desenrosca aí, só. Olha aqui, rapaz. Não, Jundiaz. Chega e gruda. É um saco. Engoliu? Sim. Claro. Tá lá na... Na linguiceira dele. Não tem outro. Ó, ó a minha. Deu. Ó, tá pro teu habitat. Agora tu matou. Tá aí, vai pegar ou não? O meu tá só com lambaria, olha. Que entra vai ser uma traíra. Não, meu. Jundiazinho. Eu peguei uma vez. Olha aqui. Quando o cara acha que tá na boca física... Teu é aquele ali, né? Ah, é. Como? Esse é o meu. Teu é o outro. Porta-varas. Não é aquele, não. Esse aqui, ó. Ó. Tia, esses bichos tão me tirando. Eu vou dar um socão nessa boca desse peixe que ele vai ver só. Tu pegou? Não filmei os lambari que eu peguei, ó. Esse aqui vai pegar uma munaya, rapaz. Esse aqui eu não vou dar pra ninguém. É, bora pra outra vara. Vai tirar teu lambari. Pô, peguei um lambari. É que nelas estão pegando mais essa carnezinha aí. Já? Se eles tão querendo mais a carne do que o lambari, deixa meu lambarizinho preso aqui. Peguei. 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 Mas olha ali. Viu, rapaz? Te ensinei. Quem me ensinou o que? Tem que ensinar o estagiário, ó. Mas eu pesco desde... Quem é pesco? O que, rapaz? Eu posso falar desde pequeno porque eu não sei. Esse equipamento aqui tu não tem, ó. Esse equipamento é fino. Tá, cara. Ela tá numa bainha de isopor. Mas é mal, eu nunca pesquei. Ah, então, ó. Mas o que é isso aqui? Uma miçanga, né? Ah, de capa. Ah, meu filho. Soca miçanguinhas. Claro, não gasta isca nem nada, né? Mas eu nunca tinha percebido isso. Naquele buraquinho, ó. Fica aí, tchê. Eu queria botar lá mesmo. Só que corre bem menos que a carne, pelo jeito. É que o meu tá iscado pela cabeça também. Pra ele chegar e botar. Não, certo. Tu iscai. Eu devo fazer um voltinho. É, a escada pantaneira, ó. Decaiu a minha linha. Tá louco. Olha aí. Olha aí, umas cretas. Tá agarrado. Vou tirar outro. Tá mamando meu lambari. Serve aqui pra mim, tchê. Ah, já. Um apocado de bolacha, foi. Bom dia que tá. Não, não foi. Tô com outro no meu bolso. Só a tua vara. Só a tua vara. Já tá agarrado o troço. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Ó. Ó. Mas olha aqui. Eu largo a vara e começo a pedir escadelo. Ó. Nossa, que bosta. Perdeu. Pronto. Agora deixa tua vara fora e vai tirar teu lambari. Não. Vem que após. Eu vou deixar dentro. Se pegar, pegou. Ó. É mesmo. Tá. Já bota o lambari, né? Ah, é bem. Pra que que tu tem um lambari? Tem que tirar um apocabuloso. É. Mas você tá pegando? É. Tá lá na chocolateira das traídas. Tá lá embaixo aqueles pau lá. É. É. É assim que cês com o lambari, ó. 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 Bota pela... Aqui, ó. Pra ensinar o padre a rezar a missa. É. É. Que que ensinando. É. Aquele zão mosquinha, né, cabuloso. É. Tem que ser. Eu peguei o maior de todos. Tem que ser o menor ali. Não falha um lambari daí. Ah. Você pega o botão pequeno ali não falha um. Pois é. Esse é o outro. Esse aí falha muito, ó. Esse aí é maiorzinho um pouco. Mas eu... Eu não dois limpo, hein? Ah. Aqui é categoria, hein? Olha, ó. Ui, correu. Ai, é pesca de espera, né, cabuloso. Que lindo, hein? Eu devia saber, né? É isso que tu quer dizer. É. Eu devia tá ligado, né? Tietê. Tu até disse que era de espera. Que era de carnada. Pegou? Pegou? Eu achei que eu tava... Não. Peguei a linha do cabuloso. Esperando. Não, agora sim pegou. Segura aí, velho. Espera aí. Tô com a câmera ligada. Peguei, peguei, peguei sim. Tá ligada a câmera cabuloso. A minha tá. Tem umas letrinhas, número. 23, 2... Tá ligado. Olha aqui. Achei, peguei mesmo, hein. Pegou a minha linha, eu acho. Mas faz horas? Pegou, eu acho. Bem sentado. Olha só, nego, velho. Que categoria aí? Traíra, eu acho. Não sei. Tá brigando. Ah, tá dançando muito. Traíra. Hã? Diz que eu... É traíra. É traíra, tio. Olha aí, rapaz. O homem é bom, cabuloso. Estagiário. Aprender a ser estagiário. Pega o lambarizinho. Cadê minha ninheira? Olha aí, ó. Vou pegar também. Cadê minha linha, tio, de lambari? Tá aí no chão. Tu vai perder minha... Minha linha de lambari, ó. Com a miçanguinha. Ceva com uma bolachinha. E pega uma traíra. Hã? Quem tu tá rindo aí, estagiário? Não. E sentadinho, né? Bem sentado. Que categoria? Eu também já vi que tinha, né? O quê? Traíra, né? Mas eu disse que aqui é ninheira. Vem cá, meu neném. E boa traíra, hein? Bem bonitinha. É bem simpática pra uma sangra. Peguei também. Uhum. Bem bonitinha. Não, mano. Não. Delicate. Não, isso que é lambaria é pequeno, né? Peguei sim, olha aí, ó. Toma na linha, tio. Uma traíra também? Toma nos beiços. Vai quebrar a vara, rapaz. O quê vai quebrar a vara? Toma nos beiços. Ai, ai, a traíra vai me morder. Vamos, estagiário. Bem bonitinho ali, bem pintada. Bota as duas aqui. Tá ferrada pelo beijo, pode levantar. Deu. Volta pro teu habitat que nós vamos pegar mais. Cadê meu alicate? Tá comigo? Eu peguei do pai, tio. Vou pegar o meu outro, agora eu vou tirar um dourado. Sim, porque eu aqui, ó. Agora eu vou tirar um dourado. E vou escapar pela cabeça. Ah, esse aqui tá morto já. Mas, olha aí, você usou consegui a tira. Você é de lambari, tio. Vamos ter que tirar um pra ti, agora. Não, não, mas eu tô tranquilo. Não, não, mas eu tô tranquilo. Agora foi. Não sai? Ah, escada pantaneira, né? Só pela cabeça. Ai, tá vivo ainda, ó. Nossa. Ah, eu vou pegar meu outro lambari, e eu não vou tirar nada. Olha lá, tem bicho pulando no meio. Olha a cabeça, tá já... Ai, ai, ai. Oh, você fechou o molinete. Botei meu lambari fora, rapaz. Puta, que pariu. Cadê a linha? Enrolou o molinete. Cadê a linha do... Sabe o que que é isso, tia? Ganância. Ganância, tio. Não, não, não. Daí que eu vou tirar o lambari. Não, eu vou tirar o também. Tu já escutou a tua vara? Não. Tá ali o lambari ali, ó. Nossa, tia, nem tinha visto que tinha nada. Ah, dá, me dá. Pega aquele lá. Pergunta. Mas como é que eu vou pegar? Tem que servar os lambari, que é novo. Tem que botar uma bolacha fora. Não, mano. Pegasse o lambari? Tia, eu achei que não... Não. Eu achei que não tinha traído na linha. De recolher é normal, né? Traído na linha é o Jonathan. Traído na linha. Traído na linha. O famoso Jonathan. Vou até botar minhas bolachinhas tudo para trair. Para os lambari. Ah, tia, botei meu baita lambari forte. Tô até falando que aqui é um pesqueiro bom, tia. Olha, já chegou os lambos ali. Cadê o anzol? Tô usando. Tô usando. Meu anzol tu quase botou fora. Mas vamos sentar, que eu vou sentar, tem mais sorte. Joga o barinho. Fita a bolacha aqui, ó. Mas não tão vindo na minha serva. Lá na boca da 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 coisa tá cheio lá, ó. Onde? Na boca da 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 coisa tá cheio lá ó. Na boca da 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 coisa tá cheio lá ó. que eu fico de olho na citaço peiro já até toma esse coisa ah, ali ó tá batendo na marinha de pá ali perdeste, eles estavam batendo em alguma coisa lá estão eles mais pra frente vai dar minha linha, rapaz tem peixe na linha tá engasgado, quer ver? quem não sabe, faz horas me topei, ah, soltou soltou, tava com peixe pesou, rapaz, molhante, chegou a fazer crack ah, que bosta, che tá, também é faltando lambarista já as cheiras, uma traída boa isso que tava aqui perto como é que nós vamos adivinhar, né? ah, eu não filmei, tira, tá traída é, graças a Deus eu não tô filmando, né? tá com um peixe engasgado aí, cabuloso eu vi que ele tava, tava muito aqui, né? mas é um diabo é um pau é um toconaré ao menos teu lambarito aí não, tá zero? tá no lugar? tá no lugar? tá no lugar? tá movendo tem coisa boa, hein, cabuloso vou ter que inventar um novo quadro no canal de Thomas é, nojinha tem ó, ó a cortadeira de água vou ter falando, tô até falando, galo ó, aí opa, arrega na trairinha, hein? piorou o tamanho, né? ó, dublezão, então aí, ó dublezão, cabuloso dublezão, cabuloso e a traíra já veio trazendo lambari pra mim e, ó, eu vou usar outra isso que é mesmo isso eu vi que era mais pesadinha aí, ó fechou, né, galo? só alegria e nada, e tristeza todo cheio de aria vou ter que fazer uma alegria não, essa pescaria é pescaria suja por isso o cara não pode usar coisa boa a traíra veio a louca vou fazer mergulho vital da traíra, velho e, perdeu não será? será? não tem nada, erra mas, de primeira, deu-lhe não, vi nada agora não tem mais ó, a minha tá briscando é a toalhinha que tá batendo na toalh olha essa de gergelim essa que eu vou atirar lá na chocolateira agora que pegada de novo toma teu presente o que que é isso? tu tem duas linhas na tropa você tem duas linhas na cartilha? claro você tem duas linhas na carreta hã? duas linhas na carreta e daí sai uma ponta pra cada lado quando joga, né como assim? duas linhas junto aí atira duas chumbadas dois anzol não não tá agarrado mas que merda tá agarrado ai, olha ali já tá barulhando não, não, não é a minha foi a minha linha que bateu na toa? a cabeça não sobra na carreta não, todo mundo se pegou assim ah, deu, deu, deu não piscaram? ah, eu desliguei a câmera vê se tá piscando tá fui ai quando você deu ferrasse eu vi que trancou e tava na linha tô te falando que a cabeça é a melhor parte opa 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 as che deixa, deixa abrigado, deixa abrigado melhorou, hein quem é que tirou a isca pra ti? hã? sei obrigado ah, vamos dar uma conferida no treino claro fica trairinho, rapaz não, não briga pra ir não não é uma treira grande mano, mas pros nossos padrões de pesca que tava é um naco, né? claro, claro não vai, hein não, mas tá boa vamos lá não me levanta na ponta da vara, né? tem maior essa aqui, né? sim, é uma é o mesmo tamanho maior, sim maior, sim maior entra a irita, foda eu vi que ele fisgou e não deu ó, tem nega aqui, ó vai correr a minha viu, ó é a isca? não tem, da minha não tem ainda tem isca não, não vamos embora agora nada segura ela que eu vou fazer um dublê olha mostra aí mas tá boa não, ó não, pros nossos padrões não num buraco é, tira, larga entre aí pescando uma sangue, olha aí, ó tá boa? tá boa? quem é que te deu a isca? ah, obrigado larga ela na manha aí vamos embora tá, deu de fisgada falar olha aí, mim tá fazendo a mesma coisa mas eu não tô mais uma trairinha mas ela tá vindo pra cá, tá agora vai na chocolateira não deixa ver nada ah, tá vindo já errou errou não 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 foi só colocar ah, não colocou o teu isca mas o problema é isso, mano o lambariê que ele te deu o que? te deu na mão aqui a cola pro lambariê não, não aquela niñera ali tá ali ó, mas claro tá ali ó tá ali ó tá ali ó tá aqui só e aí tá ali ó